Boa tarde a todos, temos um pouco de dificuldade porque eu só abro um portunhol, então é meio mal. Então, vou falar despacito e quando tenho 10 minutos para falar da situação e da análise que faz da energia, é um tanto complexo. Primeiramente, agradecer em nome do movimento dos acertados do Brasil, eu sou Ivanei, estou aqui em nome do movimento, e é uma oportunidade muito importante. Inicialmente, dizer que hoje, no Brasil, milhares de pessoas estão regressando às suas casas, depois de uma jornada de luta que tivemos esta semana, no 14 de março, e por toda esta pauta que tenhamos hoje pelo movimento. Inclusive, algumas pessoas com mandado de prisão e com muitos que acontecem em todos os lugares. A MAD, o Movimento dos Afetados por Represas no Brasil, já tem como que 20 anos de existência. uma história sempre faltada entre a luta contra o modelo energético e pelos direitos das populações afetadas. E nós, outros no Brasil, acreditamos que, para poder fazer a luta, contestar, denunciar, é preciso entender qual é a importância estratégica da energia, não no Brasil, mas sim no mundo, porque este modelo energético brasileiro não é pensado pelo Brasil. E creio que os companheiros que falaram anteriormente em sua mensagem têm dito isto, né? Que quando fazem uma surpresa, não é para a população. O que foi, o que está escrito aqui, é um acúmulo, um resumo da análise que o MAB hoje vem fazendo. E dizer que a energia especial para o capital, porque possui um doble caráter, é um bem de consumo e um bem de produção. Como um bem de produção permite elevar a produtividade do trabalho dos trabalhadores, é isto que está no horizonte do capital. E as hidrelétricas são, para eles, não para nós outros, as mais produtivas, né? Porque eles dizem, e os estúdios também provam isto, porque a energia produzida através das hidrelétricas tem em torno de 92 de sua eficiência. Então, para o capital, é uma coisa extraordinária, é uma coisa muito maravilhosa, né? E no Brasil, temos todas essas possibilidades, né? Porque se concentram as grandes represas hidrelétricas, e as a questão dos agros combustível, através da produção da canha e do petróleo. O capital, quando pensa em sua estratégia, está a olhar isto, né? E está sempre correndo a buscar o domínio da organização técnica do trabalho, né? Onde lhe permite a maior produtividade. E a energia elétrica, toda a produção da energia, já dito anteriormente, permite o espírito. Também está escorrendo atrás das tecnologias que lhe permitem com que este trabalho seja mais produtivo. E também corre pelo domínio dos recursos naturais para a produção das mercancías, que são a base de maior produtividade de trabalho. E nós, outros, no Brasil, hoje temos uma coisa de pesas muito grande, né? Rios, os maiores do mundo. Queras, reservas minerales. Então, o capital está a mirar a isto, né? Estão pensando em produzir a energia para a população. Acá é um pouco só para entender como se organiza o modelo energético brasileiro, e creio que em muitos países também, né? Como a privatização está dividida na parte da geração, que são as hidrelétricas, da transmissão, que são as redes, da distribuição, que são as empresas que distribuem a energia, e da comunicação, que são as pessoas e as empresas que comercializam a energia. Isto tem se tornado um grande negócio entre o Brasil, de ganhar um monte de dinheiro. Em especial, entre a parte da distribuição, que é onde cobram a tarifa da energia às famílias e às pessoas. E também temos estudiado e percebido que isto tudo permite que, com esta matéria primária do lago produzir energia, se há um alto ganho na alta lucratividade, ou seja, um núcleo extraordinário das empresas. Acá, um pouquinho, a matriz energética brasileira, e tem o mundo, que creio que é o que faz estudo do próprio Ministério de Minas e Energia Brasil, para comparar um pouco como é o mundo do Brasil, que é conhecido de todos já. A matriz energética em Brasil, já vamos ver que a hidráulica é a que tem maior combustão, e os municípios funcionais é o que tem mais no Brasil. O sistema elétrico brasileiro, do ponto de vista da engenharia, se diz que é perfeito, porque é um sistema que está interligado entre todo o país. até o momento, menos na região norte. Porém, agora, com as represas do Rio Madeira Rondônia, que é em geral em Santo Antônio, que está aqui, quando começa a divisão, também vai ser interligado, porque a energia destas duas grandes represas, que estão a hora a ser concluídas, que vão produzir entre as duas, em torno de 7 mil megawatts de energia, será transportada para São Paulo, com uma areia que está a ser concluída. Então, a partir da hora, a região amazônica também estará interligada ao sistema nacional. Ao mesmo tempo que dizem que é eficiente, é frágil, porque quando há um problema lá, em Taipú e Paraná, isto afeta todo o país. Quando se fala em questão de energia elétrica em Brasil e Amazonia, e o que o capital está a mirar, é olhar estes dados que estão listando. Mapa brasileiro, que na região da Amazonia Norte, em verde, hoje está em desenvolvimento ou está em uso de todo o potencial que há possibilidade de 9%. E há um potencial a ser explorado de 111 mil megawatts de energia. Isto pela corrupção dos rios que há na Amazônia. Pelas outras regiões também há um pouco de dados, mas como aqui estamos um pouco a tratar da visão da Amazônia, isto é que o capital está a olhar e os governos nos ajudam a aprovar. Este é o potencial que está para ser explorado ainda. E é uma mina, fora toda a condição de minerias que há. Muito bem, disseram que tem um minuto. isso. Isto é um pouco o projeto de hidrelétricas que tem em Brasil, a partir do projeto PAC, que é o plano de aceleração e crescimento do Brasil, entre 2007 e esta hora ainda em processo. Então, para ele, que tenhamos muitos, muitos projetos de hidrelétricas em Brasil, para uns já construídos, que são os rossos, os rossos para mim, né? Os que amareliam em licitação e os outros em estúdio e aprovação. Isto é um pouco o potencial hidrelétrico sudamericano. E aí, para nos ouvirem, porque que então o Brasil, América Latina, é onde está um pouco esse processo de construção de grandes repressas, né? Brasil, Colômbia e Peru são os países, hoje, com maior potencial. E isto tudo, para o nosso desgosto, né? Em brasileiro, Brasil está ajudando a construir essas repressas em estes países. Com as repressas brasileiras e com moeda de Banco Nacional de Brasil. Só para dizer que aqui há um estudo um pouco de, na região de Brasil, que quanto ganham nas repressas, porém, não vamos tratar aqui. E também um pouco de quem são as donas de energia em Brasil, né? As empresas transnacionais que atuam em todo o Brasil. Por isso, nós, outros que em Mábia, acreditamos que o projeto de capital não é nacional, é internacional. Então, a nossa luta tem que ser local, mas cada vez mais ela tem que ser internacional, porque são estes os nossos inimigos que devemos combater. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.